Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Carla Bellicano, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, no final, clica lá no gostei que ajuda o canal a crescer. Vamos fechar os olhos, relaxar os ombros. Saindo de toda a agitação externa, saindo do nosso turbilhão interno de pensamentos e emoções. Yoga é essa caminhada de volta a nós mesmos, num reencontro com a nossa essência que é pura luz e é puro amor. Mas nos esquecemos de quem somos e aos poucos fazemos essa jornada de volta para casa. Traga as mãos unidas ao coração, sinta o seu pulso, sinta a sua respiração. Vamos resgatando as sensações e percepções do nosso corpo. Trazendo a observação, sem julgamentos. Vamos juntos entoar o mantra OM e inspira. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Expandindo a percepção da paz e do amor que vibram em nós. Dissolvendo qualquer percepção de separação, carência ou escassez. Acolhendo a abundância do universo. Integrando mente e coração, corpo, espírito e espírito e universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sempre escute o seu corpo, para não se machucar. Quatro apoios. Às vezes, também, o comando não serve para você e está tudo bem. Você espera e vai para a próxima postura. Afasta os dedos das mãos. Cunhos à altura dos ombros. Pernas afastadas à altura dos quadris. Inspira, leva o quadril. Eleva o queixo. Manda a sua coluna. Solta o umbigo. Expira, o cóccix vem para dentro e o queixo em direção ao peito. Inspira, cresce, afasta. Vem espaços. Expira, afasta. Inspira, afasta. Expira, afasta. Queixo no peito. Afasta um pouco mais os seus joelhos. Só um pouquinho. Leva o quadril atrás. Empurra o chão. Empurra, empurra. Escorrega aqui os braços na frente. Vai soltando a cabeça e levando a testa em direção ao chão. Sente alongar toda a lateral das suas costas. E vindo também lá na base da sua coluna. Respira. Respira. Mais uma respiração longa e profunda. Devagar, vem voltando com os braços. Bem devagar. Aproxima agora os seus calcanhares com os joelhos afastados. Então, os preços se aproximam. Eu sei que isso aqui é bem desconfortável. A gente vai aos pouquinhos, você vai percebendo que vai soltando a rigidez, a musculatura. Aos poucos. A gente vai ficando o mais possível sentar nos calcanhares. Respira. Relaxa os ombros. Olha lá na frente. Entrelaça os dedos das mãos nas costas. Desce os ombros. Desce e desce. Eu estou olhando lá na frente ainda. Aqui é como se você estivesse espreguiçando ao contrário. Vamos lá para baixo. Movimento um pouquinho o ombro. Solta. Inspira. Solta a barriga. Como se você estivesse enchendo o balão. Expira o ombro nas costas. Puxa só de pélvico. Contrai a musculatura interna. Aqui fica um pouquinho mais fácil de você perceber isso. Suga, suga, suga. Desce os ombros. Desce, desce. Desce devagar. Leve o queixo. Ganha espaços. Respira. Mantenha a musculatura ativa. Suba o ombro. Contrai. Inspira, expira, solta, relaxa os ombros. Sobe os ombros e desce lá atrás. Mais uma. Sobe lá nas orelhas e desce. Faz um movimento contrário. Vem de trás, sobe e desce. E solta, relaxa. Quatro apoios. Ativa os dedos das mãos. Olhando para o chão. Deixando a cabeça solta, pendurada. Alonga a perna direita. Flexionando os dedos. Desapoiando lá na almofadinha dos dedos. E empurra o calcanhar lá para trás. Então, você faz esse movimento mesmo de empurrar o calcanhar para trás. Ativa a musculatura das pernas. Deixa a cabeça solta, pendurada. Olhando talvez lá para o seu joelho esquerdo. Empurra, sustenta um pouquinho. E agora vai sugando o umbigo nas costas. Surga, surga. Um pouquinho mais. Sustenta. Se for possível hoje para você, eleva a perna direita, flutuando no ar, no prolongamento aqui do seu caderno. Sustenta. Suba o umbigo. Flexiona o joelho. Ativa o pé. Eleva o queixo. Empurra o chão. Cresce. Sustenta. Eleva o braço esquerdo. Lá na frente. Como se fosse pegar alguma coisa. Depois vem. Segura o pé. Flexiona o pé agora. O pé está ao contrário. Não está mais ativo. E cresce. Abre o seu coração. Postura do tigre. Dissolvendo a insegurança, o medo, as angústias. Mas expectativas, às vezes criamos tanta expectativa e nada daquilo acontece. Inspira. Expira. Solta. A perna continua flutuando. E agora com o pé alongado. Pé de balarinho. Soca a cabeça. Suba o umbigo. Sustenta um pouquinho mais. Respira. Volta. Desce o joelho. Devagar sobe o tronco. Pelvis ou mãos nas costas, pelvis para frente. Empurra a pelvis. Abre o seu coração. Solta. Respira. Solta toda a tensão aqui das suas costas. Faz uma leve pressão com as suas mãos. Uma massagem. Abre o seu peito. Respira. Inspira. Expira. Volta. Senta nos calcanhares. Mais uma vez. Afasta os seus joelhos. Aproxima os calcanhares. Sustenta. Isso aqui eu sei que não é fácil. Só mais um pouquinho. Se for insuportável, desfaz. Aí você senta cruzando as pernas. Inspira. Leva os braços. Olhando a frente. Desce os ombros. Entrelaça os dedos. Gira as palmas para o teto. E agora vai espreguiçando para cima. Cresce. Olhando a frente. Sustenta. Você sente lá na lateral do seu corpo. Respira. Respira. Não trava a respiração. Chegou no seu limite. Sustenta. Inspira. Expira. Inclina lá para a direita. Olha para a sua axila direita um pouquinho. Lá na direção da axila. Se isso for demais, você ajusta a sua cabeça. Não força a sua cervical. Inspira. Volta. Cresce. Espreguiça um pouquinho mais. Mexe na lateral do corpo. Cresce. Vem em espaços. Inspira. Expira. Inclina lá na esquerda. Devagar. Gira a cabeça. Talvez você consiga olhar para a axila esquerda. Respira. Inspira. Volta. Cresce. Cresce. Solta os braços. Relaxa. Solta. Com as pernas ainda assim. Com os joelhos afastados. Você vai escorregar novamente aqui na frente. Então, o quadril está lá atrás. E eu vou escorregando as mãos. Escorrega. Escorrega. Aquilo que é possível. E aí você percebe que consegue ceder um pouco mais. Solta um pouco mais. E leva a testa no chão. Respira. Respira bem longo, bem profundo. Vamos soltando. Trazendo a liberdade em ser quem somos. A liberdade, a coragem em ser quem você é. Respira com amorosidade. Respira com alegria nesse corpo. Nesse corpo que é o pulso do universo. Respira. Solta. Tira todo o peso dos seus ombros e das suas costas. Libera o seu coração. Restaurando a espontaneidade. A leveza em ser você. Respira. Sem nenhuma cobrança. Sem nenhuma exigência. Sem nenhum peso. Devagar. Vai trazendo as mãos. Devagar. Solta o tronco. Bem devagar. Às vezes dá um pouquinho de enjoo. Fecha as ordens. Respira. Vamos para a quarta coisa. Unhos à altura dos ombros. As pernas afastadas da largura dos quadris. E agora os dedos dos pés flexionados. Expira. Respira. Deve o quadril. Respira. Desce o preço. Pressiona os dedos. Ganha os espaços. Respira. 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 Aparece o próximo passo. suba o umbigo, arredonda a coluna, inspira, faça, expira, faça, nos abrindo para o novo, dissolvendo toda a rigidez, tudo aquilo que limita a nossa caminhada. Na próxima expiração, subimos em Adoluca, cachorro olhando para baixo, então você traz o queixo no peito, suba o umbigo, pressiona os passos, sobe os quadris, empurra o chão, ganha espaços nas costas, você pode flexionar mais os seus joelhos e apontar o rumbum lá para o alto, como se estivesse espreguiçando aqui também, soltando, liberando qualquer tensão, respira, tudo está bem, vamos acolhendo, trazendo a aceitação, as experiências do presente, respira. Caminha no cachorro, alongando uma perna, depois a outra, respira, sente esse movimento nas articulações de tornozelo, nos seus pés, nas suas panturrilhas, joelhos, trabalhando todo o corpo, respira, abrindo as costas, flexão nos dois joelhos, empurra o chão, respira, desce os joelhos no chão, alonga o peito do pé, mais uma vez, quadril lá atrás, escorrega as mãos, escorrega, escorrega, desce em direção ao chão, respira, devagar, arredonda a coluna, volta para a postura da mesa, com a cabeça solta, olhando para o chão, alonga a perna esquerda, apoiando a almofadinha dos dedos e os dedos no chão, a perna está alongada, você empurra o calcanhar lá para trás, suba o umbigo, ativa a musculatura interna, respira, solta a cabeça, relaxa os ombros, empurra, empurra um pouquinho mais, ativa, puxa o suave pélvico, suba o umbigo, mantendo o umbigo lá nas costas, sobe, deixando a perna flutuar, respira, respira, ativando o centro de energia do seu corpo, trazendo equilíbrio, estabilidade, flexiona a perna, ativa o pé, agora leva o que? A senhora lá na frente, numa variação do tigre, trazendo a sabedoria, o discernimento, a coragem, cresce o braço direito, mão direita vai lá no pé, peito do pé alonga e cresce, empurra o ombro para trás, e o pé empurra a sua mão, respira, inspira, expira, expira, volta, apoia o seu joelho, mantendo os dedos dos pés agora flexionados, vai subindo o tronco, sobe, sobe, respira, Sente o seu corpo, sente a sua respiração, pressione os dedos, ativa os dedos das mãos, palmas nas costas, empurra a pélvica à frente, alava o seu queixo, empurra os ombros para trás, expõe o seu coração, abre o seu peito, Puxa o ombro, puxa o seu ombro, puxa o seu ombro, contrai o ombro, contrai as pernas, sente toda a musculatura, respira, solta as suas mãos, talvez você consiga, mantendo essa situação aqui do quadril, o quadril não faz esse movimento para trás, eu continuo com a pélvica lá na frente, suco o ombro, pressiono, tento alcançar o meu calcanhar, não conseguiu, está tudo bem, deixa os braços soltos, mantém a musculatura ativa, puxa o ombro, puxa o ombro, puxa o ombro, um pouquinho mais, sustenta, respira, 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 respira nos desafios, respira, expandindo a paz diante das situações que necessitam desse autocontrole, inspira, expira, volta, devagar, devagar, vamos sentando, cruzando as nossas pernas, tenta sentar um pouquinho confortável, mas a gente não vai demorar muito tempo, eu sei que é difícil, a gente não vai ficar muito tempo aqui, solta, cansei, respira, vamos fazer a respiração da abelha, então, algumas pessoas conseguem fazer com a boca fechada, eu não consigo, muitos alunos meus fazem, separa o meu coração, é você inspirar e fazer o som da abelha, eu só consigo unindo os dentes e soprando por entre os dentes, fazendo um z, 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 zz, z, z. Então, vê o que é confortável para você, o importante, quando inspira, barrigão para fora, Quando expira, um bico lá nas costas Tá bom? Nós vamos com o polegar tampar o ouvido E os dedos e os olhos Mantendo a coluna alongada, o que for possível Vamos fazer cinco vezes Se isso te trouxer enjoo, desconforto, mal-estar, desfaz Não insiste Aí você desce e respira naturalmente Algumas pessoas passam mal Porque ativa muito internamente ali Então, cada um, o corpo é um corpo Então, sem nenhum julgamento Se você sentir desconforto, para E aí fecha os olhos e continua respirando naturalmente Que a gente já se encontra Então, vamos lá Tampando os ouvidos, fechando os olhos Vamos, você vai no seu tempo e no seu ritmo Inspira Tampando os olhos e no seu ritmo Descubra 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 Quando terminar, desfaz Faz Gnana Mudra, um indicador e polegar, alongando os outros dedos E que nos permita que isso reverbere em todo o seu ser Esse respiratório ele traz muito relaxamento interno E se você estiver com uma mente muito agitada, muito tagarela, com muitas informações Você faz por alguns momentos, é bem rápido E tudo vai se acalmando, vai se tranquilizando Chegamos no nosso espaço interno De acolhimento Deixa o seu corpo respirar um pouco sozinho Sentindo reverberar essa vibração em todo o seu ser Vamos desfazendo o ombro Abrindo os olhos Deitando Já abraçando as suas pernas E balançando para um lado, para o outro Fazendo uma plena massagem na sua coluna Que foi tão trabalhada Que foi tão trabalhada agora Respira Solta as pernas, afasta os braços Na altura dos ombros Palmas viradas em perto Deixa as pernas juntas Também para a direita Gira a cabeça e olha lá para sua mão esquerda Tenta manter os ombros bem abertos no chão Tenta manter os ombros bem abertos no chão Se for possível para o seu corpo hoje Respira Sente essa leve torção Soltando e relaxando um pouco mais Sente a leveza do seu corpo Sente a leveza do seu corpo A leveza do seu coração Divagar Volta ao centro E deixa as pernas juntas Tombarem para a esquerda Gira a cabeça e olha para sua mão direita Tenta descer um pouco os seus ombros Mantendo os ombros abertos Mantendo os ombros abertos Respira Respira Vamos dissolvendo tudo aquilo que paralisa a nossa caminhada Aquilo que traz estagnação, medo, a culpa, a angústia Trazendo a fluidez, deixando o rio chegar ao mar Naturalmente Respira Respira Bem devagar Volta ao centro Abraça as pernas Levantesca em direção aos seus joelhos Volta Apóia a cabeça no chão Relaxa os ombros Leva braços e pernas em sacote Solta o ar com a boca Abre e fecha as mãos Gira os punhos, tornozelos Mais uma Solta Apoia os pés A mão das suas pernas Dá um tchauzinho com os pés E deixa eles estamparem para o lado Braços ao lateral Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E abandone-se no chão Deixe o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural Solta Solta e relaxa os seus pés Solta e relaxa as suas pernas Abandona todo o seu corpo no chão Entrega a confiança Relaxa os quadris Solta e relaxa toda a extensão da coluna Abandonando as costas no chão Relaxa o abdômen Relaxa o peito Solta Relaxa os ombros Braços, mãos Abandona-se Solta, relaxa Sente o seu corpo Cada vez mais solto e relaxado E vamos para aquele espaço interno Que é o nosso coração Que é o nosso coração Onde nos encontramos Tão em paz Tão à vontade Tão confortáveis com quem somos Entra Entre nesse espaço Sinta Sinta esse acolhimento Sinta a alegria Desse instante De estar em paz De estar em paz Com quem você é Traga um sorriso interno Fortalecendo essa conexão interna Com amorosidade Com amorosidade Com a confiança No fluxo da vida Restaurando a sua autoconfiança O auto amor O auto perdão Fazendo a percepção Fazendo a percepção Do quanto oferecemos De melhor Sempre oferecemos A nossa melhor versão Dentro de todas as situações Então a culpa se forma Um peso desnecessário Solta, libera Traga alegria Traga alegria Deste momento A percepção Da paz Que pulsa em você De estar acolhida Entrando num fluxo De movimento interno De abundância De prosperidade De prosperidade Dissolvendo qualquer percepção De carência De separação De rigidez Muito leve Muito solta Confiante Se conectando aos propósitos Do coração Criando internamente Criando internamente Caminhos luminosos De força De coragem De transformação Trazendo discernimento A sabedoria Sinta Sinta vibrar em você Sinta vibrar em você Todo o amor do universo Relaxa 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 a nuca O pescoço A garganta Até a língua Solta E relaxa Destrava os dentes Solta e relaxa os olhos Relaxa Relaxa o seu olhar Um olhar conectado ao coração Que acolhe os encantamentos Os encantamentos que a vida nos oferece a todo momento Solta Solta Relaxa a testa O couro cabeludo As orelhas Até a pele Solta Solta Abandona o seu corpo no chão Você pode permanecer ainda por mais tempo em Shabasa Soltando e liberando tudo aquilo que não cabe mais Soltando e liberando aquilo que não serve mais E de olhos ainda fechados Vamos ouvir os dedos dos pés Os dedos das mãos Os braços e as pernas Espreguiçando e movendo o seu corpo Como você sentir vontade Flexione as suas pernas Viva ao lado direito Com a ajuda das mãos Vamos sentando Traga as mãos unidas ao coração Com um sentimento de gratidão por este momento Gratidão por sua presença Por estarmos juntos nessa caminhada Gratidão por este corpo Vamos entoar o mantra OM Inspira OM Eu sou paz, amor e alegria Eu sou luz Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento Através da luz do yoga Através da luz do yoga Hoje e sempre Lineamente em direção ao coração Namastê AIP Exat AIP Ano